O time do Vasco vai chegando, o Rogério aperta na marcação Conseguiu jogar o Ramon com o Luizinho, o passe de primeira outra vez buscando o Ramon Aí foi o Kleber, só sobriu, a bola vai pra fora O Vasco queria escanteio, há uma pressão danada ali pra cima do Bandeira O Heriberto Pessoa, o Ramon vai voltando, o Banco gritou desesperado querendo escanteio A arbitragem marcou apenas o tiro de meta Não é de agora, desde os primeiros minutos do jogo, a comissão técnica aqui, todo o banco de reserva do Vasco Pressionando muito a arbitragem Termina o primeiro tempo, 2 a 0 para o Vasco Os repórteres da Globo no campo, Roberto Tomé e Tino Marcos Muito bem, jogadores saindo aqui, uma confusão, aparentemente aqui no campo Alci, alguma recomendação para os jogadores em especial pra esse segundo tempo? Temos que fazer uma marcação um pouco mais na frente, nós estamos deixando entrar muito na nossa intermediária É isso que nós vamos conversar lá dentro, junto com o Loto Do lado do Palmeiras, o lateral Pimentel, pela primeira vez jogando contra o seu ex-clube, o Vasco Como é que você se sentiu, o Pimentel? Levou muitas vaias, viu, da torcida É, infelizmente o Vasco tomou, entendeu, o Palmeiras tomou o gol no início, né E isso aí dificultou um pouco o Palmeiras O Palmeiras tá bem na partida, vão voltar pro segundo tempo e vão igualar o marcador Aí está o lateral Pimentel, um jogador que vai realizar um sonho antigo agora, ser mágico de verdade Desde garotinho, eu tinha esse sonho, né, que eu fui a um circo, vi um mágico tirando o coelho da cartola Eu botei na minha cabeça, vou pra casa, vou fazer essa mágica também Peguei um chapéu de palha, aquele chapéu de caipira, né Tentava pegar o coelho, né, mas nunca encontrava Como quem ainda procura o coelho Pimentel, olha os truques do mágico Eduardo De tanto acompanhar desconfiado os passos do mágico, ele virou assistente Primeiro é a roupa, então vamos vestir você como mágico, pra você ficar um mágico de verdade aqui Com vocês, por vocês, pra vocês, Pimentel, o mágico Estão vendo, não tem nada, vou deixar aqui Pra vai a mágica, isso aqui é o parque refinado Gostaram? Então, até a próxima E o Pimentel, foi bem na mágica Pouco de ajuda, talvez foi bem na mágica Agora o Palmeiras, Casagrande, vai ter que fazer mágica pra virar esse jogo, não? É, vai ter que jogar mais, tem que criar muito mais O Vasco tá fazendo uma excelente partida tática, como eu já falei Mas isso foi proporcionado pelos dois gols Ficou tudo mais tranquilo, tá bloqueando o meio da área, tá dificultando aquela aproximação Que é o ponto forte do Palmeiras Veja aí como foi o primeiro tempo Logo cedo, o Vasco fez os 2 a 0 Os melhores momentos pra você curtir agora de Vasco 2, Palmeiras 0 A briga é lá pela esquerda da defesa do Palmeiras A bola recuada E a bola parou na poça Olha o Vasco criando a primeira chance GOOOOOOOL Edmundo do Vasco Da habilidade do Edmundo, ele que teve grande passagem pelo Palmeiras Olha o cruzamento que vem com perigo GOOOOOOOL Juninho do Vasco Olha o Ozeias saindo agora pela esquerda Vai pra cima do Odivan Levou bem pro fundo, faz o cruzamento Passou pelo Germano, não pelo Galvão Ozeias arrisca e a bola vai pra fora Pro time do Palmeiras que vai devagar Chegando nas bolas paradas, tentando levar o perigo Kleber tá na área A bola veio, a cabeçada foi do Roque Júnior Ela passa com perigo E o Vasco vai chegando com perigo também A bola passou à esquerda do Marcos Olha como chegava bem o ataque do Vasco Olha o Ozeias Bela bola pro Júnior Chegou, bateu cruzado Desvio, a bola fica Dentro da área Até um pico do Felipe Tirando o perigo Palmeiras já já tem gols pra você conferir E agora os melhores lances de Juventude e Flamengo com Oliveira Andrade Lúcio dá um toquinho de calcanhar Olha a chance Iranildo foi quem bateu Exigindo a primeira grande defesa do goleiro Márcio do Juventude Olha o Lúcio Chutando bem da entrada da grande área Passou pelo Lúcio Tirou o Silvinho Pegou o rebote Sábio Bateu Meteu na trave Primeiras por 2 a 0 A quarta-feira teve muitos gols Muitos jogos E alguns desses gols Você confere agora aqui no Show do Intervalo Com o Fernando Banuti Vamos lá então Começamos com o jogo do Morumbi São Paulo Corinthians e Bragantino Timão sai na frente Gol de Sangalete Tá aí 1 a 0 Corinthians Agora Mirandinha faz o cruzamento E o bate e rebate Acaba pegando a sobra Mirandinha 2 a 0 Corinthians Placar final no Morumbi Em São Paulo Em cima do Bragantino No Barradão em Salvador Vitória em América de Natal Richardson faz 1 a 0 Para o América de Natal Nesse gol aí Acompanha agora o empate do Vitória Gol de Kleber Caiu o chute 1 a 1 América de Natal E vitória em Salvador Placar final Na Vila Belmiro Santos e União São João Miller Marca o primeiro gol do Santos 1 a 0 E Miller aumenta para o Santos Acompanha a jogada Olha aí 2 a 0 Agora no Caio Martins Em Niterói Botafogo Esporte Recife Simbal Marca 1 a 0 Para os cariocas de cabeça Botafogo 1 a 0 Em cima do Esporte Recife Placar final Na Fonte Nova Em Salvador Bahia e Goiás Robson Luiz Chuta de fora da área Você vai ver E abre o placar Para os baianos 1 a 0 Bahia E o Robson Luiz Trava com vontade Aumenta 2 a 0 Bahia O Goiás diminui Acompanha No segundo tempo Gol de Alex Na sobra do goleiro Alex foi lá e fez Mas o Guga Amplia o marcador Para o Bahia Quase no final do jogo Placar final Bahia 3 Goiás 1 Em Salvador Na Fonte Nova Tá aí o gol de Guga 3 a 1 Bahia Valeu Vanuti Foram alguns gols Da rodada Ao longo do segundo tempo A gente vai dando Para você Todos os resultados Finais Da rodada Que teve 11 jogos Contando esses dois Que começaram mais tarde O Juventude Empatando com o Flamengo E o Vasco Vencendo o Palmeiras Por 2 a 0 O jogo com o campo molhado Sempre dá mais trabalho Para o juiz Que tem que ter inclusive Pumão para acompanhar o lance E o jogo está corrido Arnaldo Mas o Cidraque está tranquilo Usando a experiência Ou está muito conversado O jogo Não Ele começou conversando bastante Porque o jogo está muito falado Lá no meio do campo Você falou bem Quando o campo está molhado É igual dirigir um automóvel Numa estrada com chuva Você tem que ter muita prudência E muito cuidado Então nesse jogo O que ele fez o Cidraque Ele começou apitando tudo Aplicando cartões amarelos Com isso Ele deu um freio No jogo Para não descambar E não perder o controle Porque o Cidraque É o juiz mais experiente Foi o melhor juiz do ano passado E esse ano Está se tornando o melhor juiz É o sergipano Que deu certo E muito certo na arbitrage Beleza A gente vai para o campo Ver como é que está O movimento por ali O jogo vai começar Daqui a pouquinho Vasco e Palmeiras 2 a 0 Para a equipe do Vasco No primeiro tempo Um resultado Que deixa o Vasco Melhor ainda na parada Um time que não perde Em casa Há seis meses Vamos passar lá no campo Ver com os repórteres da Globo O que eles têm de informação Se já pintou alguma notícia Do que vai rolar No segundo tempo O Palmeiras está de volta O Palmeiras vem com alguma mexida Com alguma novidade Roberto Tomé Muito bem Nós vamos conversar Com o técnico Luiz Felipe Está chegando aqui Acompanhado do médico Vai chegar até o banco Do Palmeiras Aparentemente Não houve Modificação Na equipe do Palmeiras E vamos saber Do ponto de vista Tático Como é que O técnico Luiz Felipe Pretende que jogue O Palmeiras Nesse segundo tempo Perde por 2 a 0 Luiz Felipe Um jogo difícil Começou com dois gols rápidos Do Vasco Descuídos Da defesa Como é que você pretende Modificar esse panorama Para o Palmeiras Nós estamos jogando Bem Mas depois de 2 a 0 Não adianta Tem que entrar bem E ter os cuidados necessários Para não ter os descuídos Dando a chance ao adversário Nós estamos fazendo isso Em alguns jogos E nós estamos observando Então Para saber Que atitudes vamos tomar Por enquanto Nós não vamos modificar ninguém E vamos deixar a equipe Trabalhar ainda um pouquinho mais Nesse segundo tempo Para ver se nós conseguimos Concluir um pouquinho melhor Ou chegar com Com mais Qualidade na área Porque a bola está na área Toda hora E aí E tentar o nosso primeiro gol Para tentar o empate No mínimo Agora Os cuidados O Vasco Está tendo os cuidados A todo momento E nós Me chamamos Totalmente errados E permitimos o Vasco 2 a 0 Perfeito Aí está o técnico Luiz Felipe Conversando com o Roberto Tomé O Marcos está se preparando Aí para o início Do segundo tempo O Vasco também volta E o Tino Marcos Diz para a gente Como é que volta O Vasco da gama Tino Só agora vai voltando O time do Vasco Os jogadores aqui Carlos Germano Convocado ontem Para a seleção brasileira Alguma mudança O técnico Antônio Lopes Deu uma orientação Alguma mudança Está ligado No início O Palmeiras está bem forte É um time que a gente Está até atrás Como nós viramos Contra o Português Eles podem vir aqui também Porque é um belo time Tem que tomar cuidado Aí portanto O Carlos Germano Confirmando Nenhuma alteração No time do Vasco Que em apenas 6 minutos Conseguiu uma vantagem De 2 gols Confirmando a informação O Vasco Em toda a história Do Campeonato Brasileiro Jamais derrotou O Palmeiras Por uma diferença Superior a 1 gol Conseguiu isso Logo nos primeiros minutos Nós vamos para o segundo tempo Nós vamos para o segundo tempo Nenhum time mexe então O Palmeiras Vai tentar Vai tentar A virada Nesse segundo tempo O Vasco da Gama Você ouviu A conversa do Carlos Germano Vem com a mesma pegada Vem com a mesma marcação E vai começar A segunda etapa Aqui em São Januário A saída pertence ao Vasco E agora está sendo respeitado O minuto de silêncio Em homenagem Ao ex-jogador do Vasco Da seleção brasileira De 50 Da seleção vice-campeã mundial O jogador Chico Falecido hoje Falecimento portanto Do ponta esquerda Chico Do Vasco da Gama Da seleção brasileira De 1950 E o Vasco Respeita a memória De um dos seus ídolos Um dos seus craques Dos anos 50 Vai começar o jogo Daqui a pouquinho Cidraque Marinho Já conferiu o tempo E agora Vai autorizar O início Da segunda etapa Está aí a bola Rolando em São Januário Vasco 2 Palmeiras 0 É o tudo ou nada Agora nessa partida Para o Palmeiras Nesses 45 minutos finais Dentro da primeira ligação No campo de ataque O Vasco A bola vai sobrar De graça Para o Cleber É o tudo ou nada É o tudo ou nada A bola vai sobrar É o tudo ou nada Está aí a bola vai sobrar Obrigado.